A Bíblia Satânica, por Anton Lavey, tradução, Venus Morningstar, visite nosso site, www.igrejadesatan.com Prefácio da Bíblia Satânica Este livro foi escrito porque, com muitas poucas exceções, cada tratado e papel, todo o secreto grimório, todas as grandes palavras, em cada tópico de magia nada mais são do que mentiras sagradas, culpa jogada a esmo e linguagem esotérica inarticulada pelos crônicos de conhecimento mágico, incapazes ou sem vontade de apresentar uma visão objetiva do subjetivo, escritor após escritor, no esforço de apresentar os princípios da magia branca e negra, tiveram sucesso em obscurecer o conjunto em questão tão prejudiciais que o estudante de magia dá asas à estupidez, empurrando uma prancheta sobre uma tábua de Ouija, ficando em pé dentro de um pentagrama esperando um demônio aparecer para ele, facilmente jogando Isshin de modo pomposo como muitos antigos pretenciosos, manipulando cartões de papel para prever o futuro que perdeu qualquer significado, indo. Há workshops que esmigalham seu ego, enquanto faz o mesmo com a sua carteira, e em geral fazendo papel de tolo para si aos olhos daqueles que realmente conhecem. O verdadeiro mago sabe que as estantes do oculto abundam de relíquias instáveis para alarmar mentes e corpos estéreis, jornais metafísicos de auto-ilusão e inúteis livros de regras do misticismo oriental. Antigamente, o assunto da magia e filosofia satânica foram escritos pelos olhos selvagens dos jornalistas do caminho da mão direita. A velha literatura é o produto paralelo de cérebros ulcerados pelo medo e frustração, escritos completamente desvinculados da assistência de quem realmente governa o mundo e quem, dos tronos infernais, da gargalhadas de alegria. As chamas do inferno queimarão mais fortes incitadas com estes volumes de desinformação acumulada e falsa profecia. Aqui você encontrará a verdade e a fantasia. Cada uma é necessária para que a outra exista, mas cada uma podendo ser reconhecida pelo que é. Aqui está o conceito satânico por um verdadeiro ponto de vista satânico. Anton Sandor Lavey. Igreja de Satã. São Francisco. Valpurgisnast 1968. Continua no próximo episódio. Gostou? Então curta e compartilhe com seus amigos. Visite nosso site. www.igrejadesatan.com